Ele colocou o seu apresamento para os colegas apreciarem, ele tem o direito dele aqui, mas tem que lembrar que falta só seis dias para desocupar aquela cadeirinha dele, para não votar nunca mais, nunca mais. Porque o país não tolera, não tolera mais pessoas desse tipo. Eduardo Cunha já foi, já é, ele é o próximo. Então, votei não, porque não tinha representantes da Braçul aqui. Vou votar porque eu vou votar a minha palavra, não é só minha palavra que basta aqui no clenar não, hoje eu fiquei sabendo que basta eu ir no local e apresentar aqui e falar que eu fui para todo mundo acatar. Então, mais uma vez eu postei, votei não, votaria não, porque eu não tinha representantes da empresa aqui. Muito obrigado.